Olá, meu amigo. Agora nós estamos no Santuário Mãe Rainha, em Garanhuns, Pernambuco. Um passeio de moto com meus irmãos lá, que é a Igreja Nova em Peneda. Estamos tudo bem no interior do Santuário Mãe Rainha. Um passeio de moto com meus irmãos lá. Um passeio de moto com meus irmãos lá.